Fala galera, tudo certo? Eu sou a Vela do canal BNNBGamer e no vídeo de hoje vamos jogar Post-Aple Builder Esse aqui é só o prólogo do jogo, então não é o jogo completo Se eu não me engano ele ainda não lançou, mas eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que ele não lançou ainda Isso no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 26 de agosto de 2023, pode ser que depois já tenha lançado Mas, vamos dar uma testada, vamos ver como é que ele tá Desculpa Cada capitão tem um tipo favorito de veículo, de expedição, escolha o certo, agora seu estilo, diz futuras expedições Ah, eu vou com ela, vamos jogar o tutorial pra aprender aqui um pouco do básico O dia da radiação, explore o cânion situado nas proximidades Os relatórios dos escuteiros dizem que os olhos estão livres de radiação Sabe o que é pronto de salvagem O conselho quer que você investigue como eles conseguiram se ver sem acesso a qualquer tipo de tecnologia Seu objetivo principal é construir uma pequena coluna de suplementos Essa zona é segura para exploração e colonização A atividade pacífica de marinas foi relatada nesta área O conselho espera que você lhes dê um abrir O conselho permite que você acesse o segundo nível de conhecimento Então você receberá os recursos básicos de 12 colonas Ah, recursos básicos e 12 colonas Nesta missão você não terá acesso a nenhum suporte de veículo Beleza Pressione a barra de espaço Ah, sim, não estou sendo o controle Pressione a barra de espaço Alô? Ah, para carregar ainda Alô? Pressione a barra de espaço Eu estou apertando várias barras de espaço Espaço, espaço Estou apertando o controle Estou apertando espaço Estou apertando em tudo Ah, funcionou boa Acho que pelo visto eu não vou poder jogar no controle Este jogo vai ser no mouse Vamos ver Vamos começar com as noções básicas de teclas Na WASD você pode mover a câmera em quatro direções Vai pressionar RMB e mover o mouse O que quer me ver? Ah, tá Você pode girar a câmera Use as rodas do mouse para aumentar e diminuir o zoom da câmera Ao pressionar CTRL R ou ICON A posição padrão da câmera será restaurada CTRL R Ah, tá Durante o jogo você pode influenciar a velocidade de tempo do jogo Você pode usar duas opções para controlar a velocidade do tempo do jogo Usando as teclas 1, 2, 3 e barra de espaço Ou clicando nos botões localizados abaixo do relógio em ordem de pausa Velocidade normal, velocidade rápida e velocidade muito rápida Ciclo de olho e noturno Há um ciclo de olho e noturno no jogo Durante o dia, trabalhadores e unidades trabalham Em unidades, trabalhar e adquirir materiais Quando chega a noite, a coluna vai descansar Interrompendo tudo o trabalho Mudança na hora do dia É de cada solução de um sirene Os detalhes mais importantes em um seu lugar A barra de recursos contém informações sobre seu saldo de recursos População, controle de velocidade de jogo Relógio, status de felicidade e notificação de problemas O status do nível de felicidade aumenta o nível que você atende as necessidades de suas unidades e resolve problemas Atualmente, você tem 12 unidades que não tem casa Por isso, aparece a notificação de unidades que ocorrem sem moradia Completando seus primeiros trabalhadores O prédio ao lado da tenda da onisciência é o armazém de construção É aqui que todos os seus materiais serão armazenados Ao clicar nele, você pode atribuir unidades de trabalho obrigatória para estruturas de edifício Meu Deus Muita informação Colocação de edifícios e painel de construção Você também pode girar os edifícios com as teclas QE ou com a roda do mouse O que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Trabalhador Vamos colocar 2 trabalhadores Vamos colocar 3 Vamos colocar 8 Temos 8 trabalhadores A gente tem 15 pessoas Tendra Vai pegar metal ali Vai trabalhar aqui Agora que eu posso construir Construir quatro tendas Adoraria Vai pegar recurso ali também E pegar plantinha aqui Pode duas pessoas pegar plantinha Mais um? Não dá, tá Não tem mais nenhuma Todo mundo trabalha Ok, agora como é que eu construo? Clique na tecla Tab Casa do Construção, comunidade Barraca pequena Abrigo muito básico para três pessoas Eu preciso construir tendas O que é tendas? Tecnologia eu não posso Celeiro Cabana de caçador Fazenda de setas Bomba pequena Barraca grande Que é o subcontrutor Ah, mas eu vou colocar isso aqui Vamos colocar Colocar uma aqui E vamos ver se é isso Deixa eu desconstruir aqui Dar uma acelerada aqui Para ver se é isso aqui É a tenda Deixa eu desconstruir Construiu Ah, isso aqui é uma tenda Então eu tenho que colocar quatro Então vamos colocar uma aqui Vamos colocar uma aqui Vamos colocar uma aqui Bomba pequena Estar com cele Essa pequena bomba Estar com a quantidade básica De água Para você Isso é bom Mas a bomba de água Não deveria ficar na água? Ou Não? Eu acho que deveria, né? Mas acho que não Pô, não vou construir ainda não Eu posso colocar em qualquer lugar Vou esperar Construir a tenda E ver qual que é a minha outra missão secundária Aí eu vou sentir uma Informação disso aqui Construímos Sem sua colônia Você não conseguirá muito Uma fogueira Onde é uma unidade Sem trabalho Seja onde esperam por uma tarefa Clique em unidades com o mouse Para ver seus status E suas necessidades Você não pode controlar diretamente As ações de uma unidade Mas pode atribuir tarefas E tarefas a elas Você deve manter as necessidades Atendidas para manter Um status de felicidade alto Uma unidade morrerá Se ficar sem comida ou água Coletando recursos Se tem pontos de recurso no mapa Encontre um ponto de metal E selecione Ah, já fiz Obrigada, Jô Ah, isso aqui é minha fonte de água As unidades precisam beber água Você pode obter água Colocando uma bomba de água Construindo uma bomba de água Perto das residências As unidades começam a beber água Coletada e filtrada Ah, então é esse mesmo Posso colocar uma bomba Por aqui mesmo Colocar uma aqui Um bomba aqui Aqui tá boa Construir uma bomba pequena de água Vamos construir Vem, 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 vem Acelerar aqui Para os caras construíram Nossa bombinha Mas tá com pouca água Possível De água só Ah, boa, boa, boa A fonte básica de alimentos São arbustos De Barres Bagres Que são localizados no mapa Contrate Algumas unidades Para colher fruta Se houver falta De mão de obra Você pode demitir Trabalhadores de emprego anterior Ah, tá construindo já Legal, legal Aqui tem água Ah, faz 48 águas por dia Ah, isso é legal Eita Ah, esse é a sirene Entendi Então vamos acelerar aqui Eu preciso pegar mais coisa Mas vamos com calma Vou dar uma acelerada aqui Boa Passando com os primeiros dias Por enquanto sem muita burocracia Então Tranquilo até Só que eu preciso de mais comida Eu vou tirar Duas pessoas aqui Vou colocar mais um Para pegar Barry Para acelerar a ascensão Mas vamos pegar Barry aqui também Pronto, assim já acelero um pouquinho Minha vida Águinha tá aqui Bonitinho Vai tá 2x Vai, vai, acelera Pega Barry, pega Barry Pega Barry Pega Barry Ah, uma frutinha Frutinha Pega Barry Pega Barry Cara Aí, boa O coração da sua colônia A tempo de onisciência Fornece informações sobre o consumo Controle de rações E horas de trabalho Você também pode ser um decreto Se promover a tecnologia da colônia Ah, legal O avanço tecnológico Desenvolvimento de uma colônia Envolve avanço tecnológico Cada nível tecnológico Custa uma quantidade Desenvolvimento de recursos Ou vão ser progressos Porque arma novos edifícios Ah, falta 150 metal Esse aqui tá formando metal Oh, tá muito? Cadê? Ixi, falta Tá, deixa eu tirar Mais duas pessoas aqui E pôr pra farmar metal Porque senão Vai desligar muito Pra farmar 150 metais Enquanto isso Vou dar uma acelerada aqui no tempo Então eles estão farmando, né? Porque senão Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho demais Olha, tem mais dois dias de água só E quatro dias de comida Farm não pode parar, não Ah, a comida agora tem cinco dias Mas a água só tem dois Acho que vou colocar outra bomba de água Aqui Deixa eu ir Melhor que arriscar E ficar sem água, né? Pena que eu gastei os Pagos que eu tô farmando Tá bom, né? Melhor que Tá fazendo tudo isso E os bichos morreram de sede, né? Ó, a Barry Estão farmando bastante, ó Ó, a comida tá ficando cheia já Vou deixar mais um pouquinho Vou tirar uma pessoa da Barry E colocar ele pra farmar As placas de metal Que eu tô precisando também Ó, vai ter um pra três dias de água Isso é bom Deixa eu ver que o farmer tá fluindo Isso é bom Ó, podemos avançar? Avançar? Boa! Fontes avançadas de alimento Além de usar bustos de Becks pagas Você pode construir estruturas Para fornecer alimentos Uma estufa Fornecerá um alto suprimento De alimentos Usando recursos E mão de obra Unitária Ah, então eu tenho que construir uma estufa? Tenho Mas dá falta de metal Deixa os caras farmar E tomando um pouco de metal Aqui De quem tá precisando Interessante A sirene Agora tá de noite Tem que esperar Tá faltando metalzinho Pra nós fazer uma estufa Vamos fazer uma estufa Tô curtindo esse jogo É um prólogozinho É um prólogozinho legal, tá? Agora que eu tô falando um tutorialzinho Imagina ficar jogando normal assim Cuidando das coisas Administrando Eu curto esse tipo de jogo Mas quando ele tá traduzido Quando ele tá traduzido Eu curto Porque aí eu entendo o que eu tô fazendo Sei o que eu tô fazendo Consigo É, mas tá muito melhor o jogo Então Traduzido eu curto O outro E o prólogo que ele tá traduzido Pô, isso é muito bom Aí eu olho ele jogar Aqui já deu? Vai farmar, gente Pelo amor de Deus Não, seis não Seis é muito Põe de... Três E vem dois Pegar bag aqui Tem alguém sobrando? Acho que não Os cara quase desistiu de forma bag É o mesmo cara aqui Tem alguém sobrando? Não Os cara quase desistiu Com a minha comida acabando ali Ah não, eu vi que minha água Porque tem bastante ainda Mas ia acabar Vai, 120 Volta pouquinho, vai Você tem como limpar essas pedras Eventualmente? Tipo, tirar essas cercas Essas coisas? Provavelmente, né? Eita que tá difícil de formar esse aí Estreco, hein, gente Bora Picarets aí, pelo amor de Deus Vou tirar as pessoas das As berri aqui As berri aqui Eu tô formando errado Meu Deus Isso não é metal Isso é metal Ih, desculpa Essa madeira É só madeirada É só madeirada Põe todo mundo pra formar aqui É não, todo mundo não Põe Põe 4 E deixa uma pessoa farmando madeira Pra não ficar sem madeira Ai, eu não percebi que eu tava formando errado Por isso que eu achei estranho Que ele tava subindo direito, velho Tá explicado? Eu não subi porque eu tô formando errado, né? Dorm Ó, esse joguinho dá pra Esse joguinho dá pra Esse joguinho dá pra Percutinho Percutinho Adoro esse joguinho E tem várias coisas, né? Tipo farmazém de água Guarda água com segurança Aumenta a capacidade de água Fazenda de insetos Mas dá pra comer inseto O povo não gosta muito Mas dá pra comer Ó, aqui Se você tá cansado de frutas Aí você pode fazer canceadores Pra caçar comida Perfeito para armazenar alimentos É uma outra quantidade Isso é legal Aí já podemos criar nossa estufa Vamos criar nossa estufa? Vamos criar nossa estufa aqui Ih, não posso criar aqui Então vamos criar nossa estufa aqui, ó Aqui, pronto Criamos Bravo Vamos ver como é que vai ser agora Eita Assinatura de decretos Isso aqui me lembra Frostpunk Na venda da onisciência Você pode abrir 60 decretos Essa é a árvore de lei De sua colônia Você pode assinar uma nova lei Uma vez por dia Assina o decreto Mercadorias do deserto Com ele você pode Conferir o anteposto comercial No portão do acampamento Tá bom Decretos Qual que é o decreto mesmo? Nossa, restrução de água Monshine pra todos Mercadoria do Westland Acho que é isso, não é? Mercadoria do deserto Ah, deve ser É isso mesmo Assinado Coletando recursos avançados Alguns postos de recursos Exigem que construções especiais Serem destruídas Construa um coletor de sucata E um lenhador Para juntar esses materiais Tá, como eu construo isso? Acho que eu tenho que construir isso aqui Quando eu tiver mais recursos E um coletor de sucata Ah, eu posso ficar farmando no chão Sem depender desses pedacinhos De crequinhos aqui, ó Mano, tá cheio Uma armazinha de comida, hein? Acho que eu vou criar um bobo Não, não, não Deixa eu tirar uma pessoa daqui, então E colocar ele pra coletar isso aqui Deixa só um carinha farmando Dois carinhas farmando fruta Tá ótimo Aí já vai dar uma diminuída na fruta E fica mais gente pra farmar aqui Vou pegar mais rápido esses recursos Que eu tô precisando Vamos colocar aqui E vamos lá Você tá construindo isso aí Ah, agora vai dar noite Esse vale para os outros recursos Coletor de metal, de madeira Interessante Interessante Eu posso ficar o dia inteiro Com esse jogo que eu vou divertir Mas eu já quero ficar o dia inteiro Com esse vídeo vai ficar muito longo Eu tenho quase 20 minutos E tá todo mundo feliz, ó 99% Ninguém tá com fome Ninguém tá com sede Tem duas pessoas bem saudáveis Será que dá pra fazer filho? Tipo, se tiver Um homem ou uma mulher aqui Será que Eles têm a capacidade De procriar e aumentar A quantidade de pessoas? Ou será que só Consegue mais pessoas Com... Tipo, recrutando Aparecendo assim Do mundo e tal? Ou será que é a mecânica? Talvez isso não tenha ainda No prólogo Mas talvez mais pra frente tenha, né? Não sei Preciso de coletar isso aqui Preciso de mais recursos Minera Minera, gente Aí, obrigada Vou colocar um do lado Do outro aqui, ó Colocar Que? Vai construir Vai, gente Vai, 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 vai Constrói isso aí Rapidão Constrói e manda pra nós A 100% Boa Boa Coletando recursos Anotados Coletores de sucata Podem coletar metais Peças E produtos químicos Os exércitos Estroços Parados pelo mapa Pro padrão Redator Estigo de recurso Qual é de 40 peças Ah, legal Mas tem que colocar gente Pra trabalhar aqui, né? Tá, entendi Vamos tirar aqui Vou deixar aqui Uma pessoa aqui Vou colocar aqui Vou tirar uma daqui Vou colocar uma aqui Pronto Acho que vou colocar agora Dois aqui Ah, não tem Terminado aqui ainda Falta muito? Então, vou botar só 20 Vamos dar uma acelerada, então Vamos contar 40 peças Vambora, né? Aqui só falta é pouquinho Assim terminar Já manda eles pro outro arbusto Eu vou mandar um pegar a coisa Ah, terminou aqui Aí vamos vir pra cá E colocar uma pessoa aqui Pra trabalhar na cozinha, né? Pra fazer comida Pra galera Ainda não consegui pegar Nenhuma peça Por que? Coletar sucato Alinhador Que isso exige Que os trabalhadores Funcionem adequadamente Como assim? Como assim? Então vamos assinar o cemitério aqui Já pra Se acontecer alguma tragédia Ele já tá preparado Mas ainda não peguei nenhuma peça Tchau 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 Vamos ver se ele farma. Não entendi. Ele tinha que estar catando o item, não? Não entendi. Vamos dar uma acelerada aqui. Não estou coletando nenhuma. Vamos ver aqui. Olha, tem mais pessoas aqui. Eu posso pegar se tivesse mais coisa. Mano, eu não estou conseguindo coletar peça. É necessário um coletor de sucato. O recurso coletado pode ser alterado no coletor de sucato. Mas eu tenho um coletor de sucato. Mas como é que eu faço para coletar, então? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Tipo, é necessário o coletor de sucato. Tá bom, eu tenho. Como é que eu faço isso? Não sei. Nossa, eu estou sem água, velho. Meu Deus. Mostrou isso, pelo amor de Deus. Por que eu fico sem água? Secou? Gente, eu não sei como é que faz, então. Eu tenho um coletor de sucato aqui. Mas de nada ele não me serve. Mano, eu vou construir outro. Espera aí. Ah, deu certo. Negociando com estranhos no deserto. Trade point, mude que você chame um trader, construa um entreposto comercial e depois negoci com pessoas de fora, trocando recursos altos por supermédios faliosos. Está marcado com um ícone de tenda. Tá, eu preciso construir o entreposto, então. Como? É, cemitério, casa da pequena, casa do construtor. Moinho do vento. Ah, tá, entendi. Entendi, 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 entendi. Tá, isso é madeira. Eu não quero mexer com madeira agora. Isso aqui é bom. Eu preciso colocar? Eu tenho um carinha sobrando, né? Eu já ia complicar. Eu ia complicar. Deixa eu tirar uma pessoa daqui. Vou colocar mais uma pessoa aqui. O que eu preciso disso aqui? Dá uma acelerada aqui no tempo. Eu preciso colocar o construir o entreposto, né? Como é construir o entreposto? Aqui. Ah, aqui. Falta, tá, contendi. Entendi, vamos dar uma acelerada? Entendi. Onde ficou entreposto? Gente, eu já tô com 27 minutos de vídeo. Meu Deus. Desculpem, eu adoro esse tipo de jogo. Mas é quando eu fico perdida. É divertido, eu gosto. Gosto, gosto. Eu só quero ver se eu finalizo o tutorial. Mas é o tutorial já em céu. Eu acho que não deve faltar muito para terminar o tutorial, né? O que será que falta? Meu Deus, eu não sei. Eu tô quase matando todo mundo de sede, velho. Meu Deus, a situação tá esquisita aqui, velho. Tá meio bagunçada as coisas, meio feia. Faz parte, faz parte, faz parte. Eu acho que eu preciso de mais gente farmando. Vou tirar esse povo daqui. E colocar esse povo aqui só para dar uma agilizada aqui. Porque eu tô precisando urgente de recurso. E eu acho que eu vou construir primeiro o munho de água. Vou aqui. Só que agora eu não tenho trabalhador, né? Gênio. Deixa eu tirar os caras daqui. Pronto. Só para construir rapidão. E depois eu já... Assim que eu pegar os 100 eu já devolvo os caras para os seus lugares. Vamos lá, falta 15, uns 10. Ai, tem quase que eu não tinha água. Deu 100, deu 100, deu 100. Vamos colocar aqui... Deixa eu deixar aqui 3 caras. Colocar aqui 4 caras. Colocar aqui 2 caras. Colocar aqui 1 cara. Ih, não dá. É, tem 1 cara aqui. Tem 1 cara aqui. 4 ali. 1 aqui. Beleza. Não, serve. Deixa eu tirar um daqui. E colocar um aqui. Pronto, pronto, pronto. Passou, passou, passou. Tá construindo aqui o posto comercial agora. Mas um tequinho só já constrói. Um pouquinho. E... Foi, boa. Armazeramento de recursos em excesso. Posso permitir que você expanda o limite máximo de seus recursos. Recrutamento de novas unidades. Nossa colônia precisa crescer e parece que precisa de mais unidades. Assina o decreto abertura aos recém-chegados para recém-chegados para trabalhar na colônia. Cada recém-chegado do grupo tem seus próprios requisitos a cumprir. Tá. Cadê? Onde está recém-chegados? Hum... Manchai, questão de alimento, seleção de água e seleção de recém-chegados aqui. Concluo o tutorial. Concluo o tutorial. O vídeo que tem potencial pra caramba. Tinha mãe. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou curtir pra caramba o jogo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.